Negras tormentas agitam os ares, nuvens escuras não nos deixam ver, e ainda que nos esparem a dor e a morte, contra o inimigo nos chama o... Olá seus anarquistazinhos, aqui quem fala é o Cangaceiro Solar, sou companheiro da Espertirino Baderneira, e sou eu que vou assumir agora, a partir de agora, a delegação para se comunicar com vocês, tá? Sendo assim, começa agora mais o Espertirino vai falar, para tratar de assuntos libertários. Nesse ano de 2017, comemoramos 100 anos da Revolução Russa, Mas nós, anarquistas, que tipo de tradição reconhecemos na Revolução Russa? Aqui, resgataremos importantes experiências para o nosso aspecto político desse amplo período de efervescência política. Logicamente, iremos fugir à história contada pelos vencedores, A história da tradição bolchevique. Aquela história que, romanticamente, não lembra a estatização dos sindicatos, a burocratização e cooptação dos sovetes, a militarização das fábricas e a centralização do poder em geral, assim como outras estratégias autoritárias impostas pelos próprios bolcheviques. Nesse período, uma das táticas usadas pelo Partido Comunista foi o genocídio político, a perseguição e a matança de opositores, somada à fome e à miséria de milhões de seres humanos devido à requisição obrigatória e violenta de grãos e produtos agrícolas, como também o alistamento obrigatório de oprimidos para o Exército Vermelho. Lembrando que todos esses elementos já são de um período que se dava entre 1918 e 1921, com Lenin e Trotsky na chefia, ou seja, muito antes do aclamado Stalin. O período de Konstrat se aloca, portanto, logo depois do golpe do Estado bolchevique em outubro de 1917. Só assim, com a análise crítica e autocrítica da história, é que podemos transformar a história como um caminho para a nossa prática. Só assim é que podemos também delinear duas estratégias que ocorreram durante esse período. Os maknovistas, os anarquistas em geral, diferente dos bolcheviques, lutavam pelas comunas federadas e pelos sovietes descentralizados e livres, com administrações locais. Os anarquistas não queriam dirigir a revolução, mas acompanhá-la ombro a ombro. Enquanto os marxistas falavam de revolução política, os anarquistas falavam de revolução social propriamente. Eles não queriam que se substitua um governo por outro, e sim queriam eliminar da face da terra todo o princípio de autoridade. Há uma lógica que levou ao golpe de Estado de outubro de 1917. Em lições de outubro, do Leon Trotsky, a lição principal para os marxistas é de que a agitação levada ao seu extremo não levaria senão ao caos. A lógica que se forma então é uma lógica auto-intitulada de vanguarda. A vanguarda, ou seja, o partido constituindo de uma minoria iluminada que iria fazer a revolução em favor da maioria desprivilegiada, deveria, aproveitando da agitação, conquistar o Estado. Ou seja, a conquista da superestrutura, como nos disse Marx. A partir daí, de cima para baixo, seria feita uma transição, a partir de uma ditadura do proletariado, um Estado dito do povo. Essa transição levaria, naturalmente, pelo desfinhamento desse Estado, a partir da abolição das classes, ao comunismo. Porém, o que se delineou na história foi o surgimento de uma nova classe, de um novo governo e, portanto, de uma nova dominação. Os anarquistas tinham um outro tipo de projeto. Foram julgados por um Estado que se colocava à frente, dizendo proteger a revolução, pois os pobres ignorantes do povo não poderiam fazê-la sozinhos. Para esses senhores, os fins justificam quaisquer meios. Fins libertários justificariam meios autoritários. Para os anarquistas, o projeto era outro. Os meios deveriam ser coerentes com os nossos fins, pois, por meios verticais e hierarquizados, não alcançaremos a horizontalidade, a igualdade e a liberdade. E, assim como, por meios machistas, não alcançaremos o fim do machismo. Por meios homofóbicos, não alcançaremos o fim da homofobia. Por meios racistas, não alcançaremos o fim do racismo. O julgamento desses senhores pode ser confirmado no célebre telegrama de Lenin Atrotzky. Vigiar ativamente todos os anarquistas. Preparar documentos, se possível de caráter criminal, para poder submeter-os à acusação. Manter secreto ordem em documentos. Distribuir instruções necessárias. Assinado, Lenin. Um desses genocídios ficou famoso meses depois, quando a imprensa não conseguiu censurar o que houve. Foi chamado o Levante de Constra. Constra era uma fortaleza militar construída no século XVIII. Está localizado na ilha de Cotlon, ao norte da Rússia, sobre o Mar Báltico, muito próximo da Finlândia. No momento analisado, esta cidade portuária tinha 50 mil habitantes. Sua importância como cidade está no fato de que, tanto na época cisalista quanto com os bolcheviques, Constra será a base principal da frota russa. Os marinheiros, ao viajar, conheciam outros regimes e traziam muitas ideias de outras partes da Europa. O caráter revolucionário dessa cidade era histórico. Havia sido uma das primeiras localidades a aderir à Revolução de 1905. Ocorreu algo parecido em 1910 e, em 1917, Constra se converteu na glória da Revolução, segundo Trotsky. Em véspera de Revolução de outubro, 16 mil marinheiros de Constras entram nessa cidade com bandeiras rubro-negras. Porém, até 1921, seus habitantes, sempre defensores da Revolução, começam a sentir os abusos das tropas bolcheviques. A cidade não tem autonomia. Seu sorvete local começa a ser boicotado permanentemente por membros bolcheviques para catar ordens de Moscou. O descontentamento aumenta e durante todo fevereiro e março se produz a insurreição. Quem a encabeça são os marinheiros de Contra, exigem sovietes livres, participação popular de seus habitantes e não dirigentes bolcheviques da capital. E, além disso, se somam as enormes greves que, então, sacodem Petrobras. Cansados de inspeções, abusos de todo tipo e de ordem de oficiais vermelhos, ex-sezaristas, mas agora aliados aos bolcheviques, o que foi, um dia, a glória da Revolução, se converte para Trotsky na canalha contra-revolucionária, às suas palavras. E o lema inicial de Lenin, todo poder aos soviets, não tem mais nenhuma incoerência quando um dos soviets se rebela ao seu poder. Lenin declara o estado de sítio em 7 de março, às 18h45, enviando tropas de mercenários chineses e bachereses para reprimir. Os dados contam 7 mil crianças e mulheres assassinadas. A maior quantidade de mortos se dá em 16 de março, e dois dias depois cai o soviete de Contra. Haviam morrido 14 mil marinheiros subvençados. De uma cidade de 50 mil habitantes, os bolcheviques assassinaram 21 mil, sem contar os sobreviventes aprisionados, que foram enviados a um campo de concentração no deserto do Turco-Chaministão. Apenas alguns poucos marinheiros conseguiram escapar até a Finlândia, e outros, como Alexander Bergman e Emmanuel serão expulsos para os Estados Unidos. Para o choro de quem nos acusam de sermos idealistas, em Contra se praticou o anarquismo. Os rebeldes dessa cidade se opuseram ao que eles chamaram de comissariocracia. Criaram um comitê revolucionário provisório, exigindo eleições livres, ao não se sentirem representados pelos enviados bolcheviques, encarcerando, por sua vez, o general bolchevique Kuzmin, e enfrentando os bombardeiros aéreos. Os marinheiros e operários dessa cidade, criaram uma comuna livre, que durou 16 dias, e que tentou ensinar para a história, mais uma vez, que a revolução não é compatível com o Estado. Porque, quando triunfa o novo Estado, a revolução vai morrendo. Sabemos que quem governa não trabalha, e quem trabalha não governa. O socialismo não pode existir, se os próprios espaços de poder não estão socializados. Se todo o poder é um monopólio do Estado centralizado, de um partido, de uma vanguarda ou de um líder, assim como sintetizou muito bem esse pensamento João Manuel Ferrari, quando disse que, se o poder não está socializado, o socialismo é uma mentira. Viva os marinheiros dos navios Sevastopol e Petro Pavlovsky. Viva ao soviete e contra. É isso. Muita tesão e autogestão. Se inscreve e compartilha para dar aquele salve. Até logo.